Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Ramos. Tentarei desenvolver um pouco mais então a informação que há pouco aqui prestei. Até ao nível do que é possível agora, uma vez que estamos a desenvolver o trabalho com a Comissão Europeia exatamente para criar essas condições excepcionais de apoio à reposição da atividade económica. Começámos a fazer esse trabalho, como lhe disse no início da semana, ontem já houve mais uma reunião aqui em Portugal também com elementos da Comissão Europeia e para além dos contactos que estão em desenvolvimento ao longo da semana. Em qualquer caso, a ideia é que os programas operacionais que temos estão orientados ao apoio à inovação do lado das empresas e não à reposição de capacidade produtiva. Mas encontrei toda a abertura para discutir medidas concretas no contexto destas situações de catástrofe exatamente até no espírito e na letra de um regulamento aprovado esta semana em Bruxelas precisamente para fazer acudir com alterações, se for o caso, nos programas operacionais há o apoio às empresas à reposição da sua capacidade produtiva. Como referi há pouco, dos cerca de 350 postos de trabalho que estão em causa nas empresas afetadas cerca de 20% podiam estar em risco. Há, portanto, a necessidade também de apoiar os rendimentos das famílias na fase de interrupção integral da atividade porque é nestes casos que admitimos que haja uma interrupção integral da atividade por algum tempo e, ao mesmo tempo, apoiar a reposição rápida do potencial produtivo dessas mesmas empresas. O Sr. Ministro da Agricultura também já admitiu a possibilidade de, no contexto dos apoios à reposição do potencial produtivo agrícola, mas também florestal, os mecanismos serem, por exemplo, davidos de candidaturas excepcionais só para aqueles territórios e não para todo o território, digamos, que podia estar abrangido. Vamos ver quais as medidas necessárias no concreto, mas onde os fundos comunitários não puderam apoiar ou poderão não conseguir apoiar, estamos a trabalhar então com a Comissão Europeia para encontrar também esses instrumentos. O mais importante em qualquer caso é uma abordagem integrada. E sim, Sr. Deputado João Gouveia, é mesmo a estratégia do Governo que esta seja uma estratégia de reposição, de reconstrução daquelas comunidades naquilo que é mais urgente, mas naquilo que é também mais estratégico. Cuidámos do apoio social, do apoio em saúde nas primeiras horas, nos primeiros dias, passámos a cuidar também da transformação daquilo que são as condições de habitação, porque há muitas casas afetadas, o levantamento minucioso permite-nos agora, nos próximos dias, saber como avançar para cada situação na questão da habitação, mas depois há esta reposição do potencial económico, que é o que dará qualidade de vida, emprego e sustentabilidade àqueles territórios e àquelas famílias. E por isso na agricultura, na floresta, na agroindústria, na indústria, mas também no turismo, Sr. Deputado, queremos ajudar de forma integrada aquela comunidade. Hoje mesmo, Sr. Deputado, o Turismo de Portugal está também a reunir no terreno com as empresas do setor turístico mais afetadas, para com elas construir uma campanha dirigida ao mercado nacional, para convocarmos a solidariedade dos portugueses também, mantendo os níveis de turismo e os níveis de procura daquela região. Queremos fazê-lo como o fizemos na primeira semana, com ações dirigidas também ao mercado internacional. Todas estas áreas estiveram envolvidas, houve uma mobilização integrada, coordenada, dos meios do Estado, em fortíssima parceria com as autarquias, porque só assim faz sentido, para transformar, primeiro nas horas mais urgentes, o apoio imediato às populações, mas para transformar estrategicamente, para reconstruir aquelas comunidades, para fazer renascer aquelas comunidades mais afetadas. É assim que continuaremos a trabalhar, é a trabalhar para dar mais futuro àquelas famílias, para dar mais futuro àquelas comunidades, porque como há pouco afirmei, honrar a memória dos que partiram é ajudar agora os que ficaram e reconstruir o futuro daqueles concelhos. Abrangendo todos os que foram afetados por aqueles incêndios, tratando particularmente a situação das habitações e particularmente nos concelhos muito afetados na destruição de habitações, mas apoiando a economia, apoiando a floresta, apoiando a agricultura, apoiando a subsistência e a força que aquela comunidade tem que voltar a ter, e o Estado não faltará, as autarquias certamente não faltarão, a solidariedade nacional e da comunidade local não há de faltar para reconstruirmos aquela comunidade. Estamos muito, muito empenhados nisso mesmo, Sr. Deputado.